Música Música Hoje Top Social Uruguaiana está no aniversário de um ano Do restaurante mais top de Uruguaiana O Chezami Bistrô Um restaurante moderno, aconchegante e por que não dizer chique Confira Música 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 Top Social vai trazer pra vocês um ano de comemoração do Chezami Música Top Social Uruguaiana é o aniversário de um ano do Chezami Tô aqui com a Karen Karen, o que tu achou desse aniversário belíssimo aqui Que o Ângelo tá proporcionando pra nós hoje Ah, eu achei que tá tudo de muito bom gosto Né, como é o Como o Chez foi desde o que Da sua inauguração E acho que tá recebendo super bem As pessoas que vieram aqui prestigiar hoje Um ano do Chezami E qual é o recadinho que tu deixa pro Ângelo? Ah, eu sou suspeita porque o Ângelo, além de ser meu amigo particular É um excelente chefe da cozinha Desejo que ele tenha cada vez mais sucesso E que o chefe continue nessa evolução e nessa crescente Que vem acontecendo desde o seu nascimento Obrigado pela entrevista E aproveite a noite Obrigada pra vocês também Música Top Social Uruguaiana Agora converso com a Bebel Lindíssima Bebel, o que tu tá achando dessa noite maravilhosa Que o Ângelo tá proporcionando hoje pra gente Num ano do Chezami Primeiramente, Luiz Soeira, obrigada Sempre no Top Social Que eu adoro, assisto sempre Bom, que eu tenho pra dizer assim Que o Chez é um lugar Que um ano, né Tá fazendo Super diferenciado Pra Uruguaiana O Ângelo é super atencioso Com os clientes E espero que ele tenha muitos anos de vida E tá tudo maravilhoso Aproveite a noite e obrigado pela entrevista, Bebel Obrigada, Ângelo Sucesso Que continue com esse ambiente Super agradável E com a comida maravilhosa E a bebida bem gelada Que é isso que é importante Música Top Social Uruguaiana Agora entrevista a Cris Cris, o que tu achou dessa noite maravilhosa Que o Ângelo nos proporcionou hoje Do aniversário do ano do Chez Boa noite, Fernando Boa noite a todos Estamos aqui prestigiando, né Um ano do Chez Amis Um lugar onde a gente vem sempre prestigiar O cardápio maravilhoso E eu me sinto muito feliz Em estar participando desse momento, né Que é uma grande alegria E a gente tá feliz Em comemorar Esse jantar Que estava maravilhoso E convidamos, né Quem não conhece ainda A vir Porque vale muito a pena É um restaurante Que a qualidade É excelente O que que tu deseja pro Ângelo Nesse ano do Chez Amis A gente deseja muito sucesso Que ele tenha Um ano repleto De felicidade E que ele consiga realizar Todos os sonhos dele Música Top Sossauro Goiana Aqui no aniversário do Chez Tô com a Cássia Cássia, o que tu tá achando desse aniversário Que o Ângelo tá proporcionando hoje pra gente? Eu tô achando ótimo Um ambiente super agradável Pessoas que frequentaram toda a história do Chez Durante todo esse ano De Pequenos passos, né Então acho que tá sendo bem especial mesmo A gente deseja toda sorte pro Ângelo Que ele tenha muito sucesso Que ele Saiba Valorizar os Pequenos Os pequenos êxitos Diários, né Por causa que a gente vai aprendendo Um passo a passo Pra ir melhorando cada vez mais E ele tá sempre surpreendendo Né Uma noite agradável pra ti Tudo de bom Obrigada, obrigada Obrigada a vocês E obrigado ao Chez Por fazer parte da nossa noite Né Do nosso cotidiano Música Top Sossauro Goiana Agora com a Luciana Lu, o que que tu tá achando Desse aniversário Que o Ângelo tá nos proporcionando Hoje Que é o ano do Chez Bom Primeiramente uma noite Extremamente agradável Vários amigos reunidos Eu acho que essa É a maior Virtude Que o Chez Nos proporciona É o ambiente agradável De a gente conseguir Comer bem Estar num ambiente Muito bom Conversar E reunir os amigos Eu acho que É o máximo Que a gente Que o Chez Nos proporciona E o que que você deseja Pro Ângelo Pro Ângelo Tudo de bom Que esse seja Apenas o primeiro De muitos anos Que ele consiga Nos proporcionar Muitos anos Como Aniversários Como esta noite E que com certeza Serão muitos Maravilhosos Como tá sendo Esta noite Uma ótima noite Pra ti E aproveite Muito obrigada Pra nós Que seja uma noite Maravilhosa Como tem sido Até agora Top social Agora conversa Com o Dani Dani O que que tu achando Dessa noite maravilhosa Que a gente está nos proporcionando Hoje Que é o aniversário Do Chez Hoje uma noite especial Aniversário Então de parabéns Mas eu confesso Que o ano inteiro A gente é muito bem servido E muito bem tratado Então Hoje em especial Estão de parabéns Mas eu sou muito bem tratado Sempre E a casa está de parabéns A equipe está de parabéns E é isso aí Sucesso Tu deseja pro Ângelo Muito sucesso Cada vez mais sucesso Estou aqui com o Rafa Rafa, o que que tu achando Dessa noite maravilhosa Que o Ângelo está nos proporcionando Hoje É muito bom Comida maravilhosa As pessoas maravilhosas Bem recepcionadas Muito bom Só tenho a agradecer Bom, eu queria agradecer primeiramente Adeus E depois Aos meus pais Que me deram a oportunidade De abrir um restaurante Me deram todo apoio Então me dando todo apoio Até agora Vocês Que vocês ajudam a fazer o Chez A minha equipe Que desde o início É a mesma E a gente está Cada vez mais unido Não tenho queixa de ninguém Cada vez Cada um está melhor que o outro Está melhorando E é isso Espero que esteja tudo Conforme era programado A janta Que vocês tenham gostado Não, 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 não Não, não Não, não Aplausos Ângelo, como é que foi pra ti esse um ano do Chess? Foi um ano gratificante, foi um ano complicado na questão da captação de clientes, mas aos poucos eu fui conseguindo, agradando todos os públicos, e hoje foi o resultado, a casa cheia, concorrência pra conseguir uma mesa, mas não vai faltar oportunidade porque esse é o primeiro ano de muitos que virão. Ângelo, nós desejamos sucesso e com certeza a casa vai estar lotada sempre. Obrigado, Luciano, obrigado a todos e espero todos no Chess Ami Bistrô. Top Social no Chess. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar, o pensamento leve faz a gente mudar. Se acostume com a felicidade, seja inteira e não pela metade. Celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar, tanta coisa boa a vida tem pra te dar, o pensamento leve faz a gente mudar. Celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar, tanta coisa boa a vida tem pra te dar, o pensamento leve faz a gente mudar. Salma, que até a próxima.